Conde do Forró Em 15 minutos eu já estava presa a vocês Mais uma composição minha e do Gene Silvestre pra vocês Os dias se passam que você não liga mais Acho que você já não me ama mais como antes E não sei se ligo Eu já ando com o coração partido De tanto sofrer De tanto lembrar do nosso amor Quero ouvir você cantar comigo Que isso vai no peito Quando aparece aqui Não resisto Tento dizer não Mas isso não consigo De um É só você chamar Que eu Lembro Você Lá em casa Dos grandes Vazíduos Dos meus pais Quando eles saiam Eu já te ligava Pra me amar Em pouco tempo A minha roupa já estava De lado Em 15 minutos Eu já estava presa Você Com o coração E isso dói Com o peito Olha que quando aparece aqui Tento dizer não Mais isso Eu não consigo Te amo É só você chamar E que eu vou Obrigada meus amores Eu vou te abraçar E te beijar O que a mente Como se fosse a primeira vez E da gente Te amo Ainda te amo Ah Uh, uh, uh Diz Uh, um amor Eu que amo vocês Eu te amo tanto amor Vocês são meus São meus amores Com certeza